A maioria das pessoas acredita que os investimentos só trazem resultados se a pessoa tiver muito dinheiro. Mas isso nem sempre é verdade. Pequenas mudanças de hábito podem gerar resultados incríveis. Se liga aí no vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Como ficar milionário investindo 10 reais por dia? Esse é o tema do nosso vídeo. Vamos lá. Esse aí sou eu, Vicente Guimarães, economista, consultor, coach econômico individual e professor universitário. Esse é meu e-mail. Se você quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Como acumular um patrimônio milionário? Esse é o tema principal da aula de hoje. Muitas pessoas sonham desde pequenas em ser milionárias, em ter muito dinheiro. E com o passar do tempo, elas acabam desanimando, acreditando que isso não é para elas. Mas você pode, com consistência, muito trabalho e paciência, chegar a ter um patrimônio milionário sim. Vamos ver agora um passo a passo para você entender como isso é possível. O primeiro ponto é gerar renda. Lógico, para você juntar dinheiro, juntar patrimônio, você tem que ter um trabalho ou você tem que ter um empreendimento. A sua própria empresa. Tá bom? Então o primeiro ponto é você estar trabalhando e gerando renda. Não existe investimento se você está desempregado. Algumas pessoas me procuram, falam assim, pô José, eu estou sem trabalhar, eu tenho um dinheirinho aqui, eu queria fazer esse dinheiro render. Eu falo, gente, esse dinheiro é seu dinheiro de emergência, você está desempregado. Você tem que pegar esse dinheiro e cuidar dele, porque você pode precisar desse. Senão você não sabe quanto tempo você vai ficar sem trabalhar. Então o foco, se você está nessa situação, o seu foco deve ser reestruturar a sua profissão, a sua vida e buscar uma fonte de renda. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Ponto número dois. Consumir com moderação. Hoje a gente vive uma era da imagem. As pessoas tentam parecer aquilo que elas não são. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Todo mundo quer passar uma realidade que não é a delas. As pessoas querem mostrar que é um padrão de vida interessante, que são bem-sucedidas, que são felizes. Não é verdade isso? Você concorda comigo? Então com isso a pessoa acaba gastando muito dinheiro para mostrar um padrão de consumo que não é, que não corresponde à sua realidade, à realidade da sua renda. Um exemplo. Você vê uma casa bem simples, bem tranquila. Nada contra a casa, mas não tem sentido você ter um super carro esportivo na garagem dessa casa, né? Tem alguma coisa errada. Então você tem que substituir o consumo. O consumo não pode ser algo para te fazer bem psicologicamente. Você não tem que consumir pelo consumo. Você tem que consumir para você realmente se sustentar, manter a sua família, manter o seu padrão de vida normal, tranquilo. Sem exageros. Então consumir com moderação é o segundo ponto. Terceiro ponto. Você gerou renda, você foi moderado no seu consumo, então você vai conseguir economizar um dinheirinho. E com esse dinheiro você vai fazer aportes constantes em bons investimentos e bons ativos. Então você vai estar sempre regando a sua plantinha. A sua plantinha está cada vez crescendo mais. Tá bom? Quatro. Acredite no poder dos juros compostos. Isso é muito importante. São os juros compostos, que são os juros sobre juros, que vão transformar o seu capital num montante realmente incrível. Então isso ocorre no longo prazo. Vamos ver aqui o gráfico. Olha só esse gráfico aqui, essa linha vermelha. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, tá? Amarela. Olha só como o crescimento é realmente expressivo depois de um tempo. A linha vermelha, tá? A linha azul representa aí os juros simples. Você tem aqui uma grande diferença, olha a diferença de resultado. Quase três, quatro vezes a mais nos juros compostos. Tá bom? Então você tem que aprender a usar os juros compostos ao seu favor. E como você faz isso? O ponto número cinco. Tá aqui, ó. É reaplicando os rendimentos obtidos. Então, no seu investimento, tudo que você receber de rendimento, você vai reaplicar. Você vai reinvestir. Isso é muito importante. Isso vai amplificar o efeito dos juros compostos. Tá bom? Então esse é o grande segredo. Tá? Reinvestir o seu rendimento. Olha só esse gráfico interessante. 100 dólares investidos no início dos anos 90. Olha a diferença que vai fazer. Essa linha azul clara aqui, ó. Que eu estou traçando. Ela é com reinvestimento, tá? Olha a diferença. Aqui, a pessoa vai ganhar em 2018, vai ter ganho 1.300 dólares. Enquanto se ela não tivesse reinvestido, ela vai ter ganho em 750 dólares. Ou seja, você reinvestir no dividendo, que é o rendimento das ações, você vai ganhar quase o dobro, tá? Vai ganhar duas vezes mais. Então é fundamental reaplicar os rendimentos. Olha outro gráfico aqui do Brasil. Entre 2002 e 2017. Tá pequeno aqui o ano, tá? Você não vai estar vendo. Mas entre 2002 e 2017. Um prazo de 15 anos. Com investimentos em ações no setor de energia elétrica. Olha a diferença. Isso aqui, essa linha laranja, é com reinvestimento dos dividendos. Olha só a diferença. Pra linha azul, que são as mesmas ações, sem você reinvestir o dividendo. Então dá uma diferença bem grande, tá? Então, ponto 5. Reinvestir o dividendo é fundamental. E o ponto número 6. Tá errado aqui, tá? É o número 6. Desculpa. Número 6. Esperar o tempo correr. Ter paciência. Então, o investimento pra ter resultado, pra você obter todo o potencial dos juros compostos, é coisa de 10 anos, 15 anos, 20 anos pra cima. Tá bom? Quanto mais tempo o seu dinheiro fica lá crescendo, mais resultado você vai ter. Tá bom? Então, tem que ter consistência, paciência e constância. São os três fatores que você tem que ter pra ter resultados expressivos. É como se você estivesse plantando uma floresta de madeira nobre. Uma plantação de móvel, uma plantação de jacarandá. São plantações que demoram 20, 30 anos. Então, você começa com a mudinha, você começa com a mudinha, tá? Você vai para as árvores juvenis. Aí, pra chegar nesse ponto aí, são 3, 4 anos. Até você chegar aqui na plantação madura, já pronta pra colheita. Nesse ponto aqui, você já está milionário, porque essa madeira vale muito dinheiro. Mas demorou 20, 30 anos pra chegar nesse ponto. Entenderam? Então, é isso aí. Esperar o tempo correr. Tá? Vamos agora ter um exemplo. Eu quero mostrar um exemplo pra vocês do seguinte. Como mudanças mínimas no seu comportamento, no seu dia a dia, pode gerar enormes resultados na sua vida financeira. Tá bom? Então, mudanças pequenas, muito pequenas, podem gerar enormes resultados. Fazer muita diferença. Quando eu trabalhava como consultor, todo dia eu almoçava com meus clientes. E o pessoal lá sempre pedia um cafezinho, sempre pedia uma sobremesa. Então, em média, o café expresso, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, 6 reais. Assume mesmo na faixa de 8, 10 reais. Vamos bater 8 reais aqui, tá? Então, é um gasto diário de 14 reais. Esse gasto que eu tinha almoçando. Então, 14 reais vezes 22 dias úteis, né? Que são os dias do mês que a pessoa trabalha, dá 308 reais. Então, no mês, vamos pegar 308 reais no mês, dá 10 reais por dia, né? 30 dias, dá 10 reais e um pouquinho por dia. Então, 10 reais. Tudo bem? Então, eu vou decidir agora o que eu vou fazer com esses 300 reais. Ou eu vou continuar gastando com o café e a sobremesa, ou eu vou gastar aqui com a minha economia. Então, eu vou decidir economizar o dinheiro, investir o dinheiro. Tá bom? Vou investir. E eu vou botar alguns parâmetros para esse investimento. Só para a gente fazer um exemplo aqui. Vou usar uma taxa de juros de 0,8%, que pegando aí a média histórica do Brasil de juros, está mais ou menos isso daí, tá? E eu vou fazer um reinvestimento dos ganhos. Como vocês viram, né? Reinvestir o ganho é fundamental para multiplicar o efeito dos juros compostos. Tá bom? Então, vai ser esse modelo, eu usei reinvestimento total do ganho. Então, vamos ver quanto que eu vou ganhar. Eu estou pegando 308 reais por mês, estou juntando, botando numa conta, no fundo, alguma coisa assim, que está me pagando 0,8% ao mês. Em 5 anos, está aqui, ó. Em 5 anos, eu vou ter 23 mil reais e 600. 23 mil e 600. Nossa, bem interessante, né? Você economizando aí com cafezinho e sobremesa, juntar 23 mil reais depois de 5 anos, é bem interessante. Dá para comprar um carro, de repente, usado, uma coisa assim. Mas, tem que pensar o seguinte, se você comprar o carro, você vai matar a sua árvore. A sua árvore está pequenininha ainda, está uma muda. Você vai matar, vai cortar a sua árvore. Não tem sentido. Então, esse exemplo aqui, a gente vai continuar. Olha só, em 10 anos, já está em 61 mil reais. 15 anos, 123 mil reais. Olha só como a barra em azul vai cada vez crescendo mais, está vendo? Em 20 anos, já está em 222 mil reais. Agora, começa o efeito exponencial. A curva vai começar a fazer assim. Nesse formato aqui que eu estou desenhando. Em 25 anos, 381 mil reais. Em 30 anos, 640 mil reais. Só de cafezinho, só de sobremesa. E, em 35 anos, chegar ao patrimônio milionário de 1 milhão de reais. Olha só que interessante, né? Só com a economia de cafezinho, só com a economia da sobremesa. Então, você pode, com pequenos, pequenas mudanças na sua realidade, no seu cotidiano, você pode ter resultados expressivos. Tá? Imagina quanto dinheiro que você gasta hoje com bobagem, com coisas fúteis, com coisas que não são importantes para a sua vida. Pega esse dinheiro e coloca no cálculo. Calcula isso aqui, né? Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Olha só o resultado que você vai ter. Tá bom? Gostou desses resultados? Eu gostaria de te fazer um convite. Você conheceu o meu site, vicentequimarães.com. Lá tem meu trabalho sobre independência financeira, que fala muito sobre isso, sobre economia, sobre juntar dinheiro, sobre como investir. Tem também a minha consultoria de investimentos, onde você pode ter um contato direto comigo para suporte. Pra você ter acesso a áreas de clientes com conteúdos exclusivos. Tem a carteira de investimentos e reuniões periódicas para direcionamento. O link de acesso está aqui na descrição do vídeo. Aí você pode estar perguntando, nossa, deve ser muito caro isso aí, Vicente. É não. Um real e 30 centavos por dia, no plano mais básico. Gostou do seu tipo de vídeo? Então, deixe aí o curtir, deixe seu joinha. Se inscreva no canal também, para estar recebendo atualizações, sobre novos conteúdos. Compartilhe o vídeo, para aquele seu amigo ou amiga, que está gastando muito dinheiro, e está precisando de uma ajuda. Deixe também o seu comentário. Eu estou respondendo todo mundo, que coloca o comentário. Então, vou me comprometer aqui, pessoalmente com você. Você pode botar o comentário, que eu vou te responder, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pessoal, muito obrigado, por estar assistindo o vídeo até aqui. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.